Olá pessoal, como vocês estão? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como adicionar botões no seu filtro. É algo simples, mas para quem está iniciando agora, principalmente, não sabe ainda como inserir esse recurso. Então eu vou começar aqui abrindo o projeto do zero. Vou fechar esse projeto aqui. Vou abrir um projeto novo, um projeto em branco. Bom, e para inserir os botões, o que precisamos fazer é adicionar um patch. Então vamos abrir aqui o nosso patch editor, view, show hide patch editor. Vem aqui em add patch. E vamos adicionar um patch chamado picker UI. Picker User Interface. Vocês adicionam ele aqui. Com ele, vocês podem ver que podemos adicionar até 10 texturas. Cada uma dessas texturas aqui vai ser um botão. E para que ele seja visível, você tem que ativar aqui, ó, esse botão aqui de visibilidade, ok? Então vocês ativam aqui. Eu já deixei aqui separado umas texturas para servir de botão para mim. Essas aqui. Então eu vou adicionar aqui. Vocês podem colocar a textura que vocês quiserem, né? A imagem que vocês quiserem, que vocês tiverem aí. Mas essas são algumas das texturas que eu utilizo, geralmente, para adicionar botões. Geralmente quando eu quero tirar algum som, eu quero adicionar som, eu coloco esse daqui. Quando eu quero colocar um efeito sonoro, eu coloco esse microfone. E esse aqui é para quando eu quero ativar ou desativar uma maquiagem, né? Por exemplo. Então eu vou colocar aqui primeiro esse de sem som. O segundo aqui, o speaker com som. Microfone. E a boca. Para aparecer aqui, vocês apertam em atualizar. É, restart, né? Ah, outro detalhe. Essas texturas aqui utilizadas, esse detalhe é muito importante. Até quem já é experiente, avançado, às vezes acaba esquecendo. Vocês têm que ativar aqui, seleciona todas as suas imagens e ativa aqui o No Compression. Porque as imagens aqui das texturas desses botões não podem ser comprimidas. Tá? Agora eu vou apertar play aqui e agora vai dar certo. E agora temos aqui, ó, os quatro botões. Tá, mas o que podemos fazer agora com esses botões aqui? Cada vez que nós apertamos em um botão, esse patch aqui, ele vai emitir um número. Ele emitir um número que sai nessa primeira saída aqui. Na segunda saída, o que sai são as texturas em si. Então, nesse caso aqui, não precisamos utilizar essa segunda saída. Porque, a menos que nós quiséssemos utilizar essas texturas em alguma coisa aqui no nosso filtro. Mas não é o nosso caso agora. Por exemplo, caso estivesse em textura de LUTs, se vocês quiserem sempre aplicar o LUT no seu filtro, aí sim vocês utilizariam essa saída aqui, que já sai o próprio LUT dela. Nesse caso aqui, vamos utilizar a primeira saída, que é a saída que sai o índice do botão selecionado. Clicamos aqui. Podemos até colocar aqui um patch de value, pra vocês verem isso. Ó, vou selecionar aqui o primeiro botão, ó, sai zero. O segundo sai um. Percebem? Então, agora continuando, vou colocar aqui uma música qualquer, só pra vocês verem isso. Então, vou selecionar aqui qualquer. Vou importar também aqui um batom, pra vocês verem a maquiagem sendo ativada, quando clicarmos no último botão aqui. Então, vou adicionar aqui um face mesh. Troca aqui batom. Dá o material rapidinho. E agora a música, eu vou colocar aqui, automaticamente adicionar aqui o multi-click patches. Ele já traz todos os patches necessários aqui. E vou só trocar aqui esse multi-clip, pelo single-clip controller. E agora podemos fazer assim. Sempre que a saída daqui for zero, nós vamos parar o áudio aqui, a música. Quando for um, nós ligamos a música. Esse microfone aqui, eu uso geralmente quando tem efeito de voz. Então, por enquanto eu não vou usar ele, eu coloquei só pra demonstração mesmo. E aqui vai ser quando a saída daqui for três, nós vamos ativar a maquiagem. Tá bom? Então, para isso, nós colocamos aqui um equals. Exato. Esse patch aqui. Copiar duas vezes. Quando ele for igual a um, ele vai emitir um sinal pra parar a música. Quando ele for... Ele for igual a zero, né? Quando ele for igual a um, ele vai tocar a música. Play. Quando ele for igual a três, eu quero que o batom aqui saia de visible. de invisible pra visible, né? Então, eu vou colocar aqui um switch. E vamos conectar aqui ao batom. Vou dar um restart aqui. Vamos começar de zero. Vamos supor que abrimos o filtro agora. Por padrão, ele começa em zero, né? Então, esse botão aqui está ativado. Então, não temos música. E quando ativarmos o som aqui, a música toca. Ouviram, né? E por último, quando clicar aqui no último botão, a maquiagem aparece. É para tirar a maquiagem, clica no botão. Pronto. Então, pessoal. O tutorial é um tutorial bem rápido mesmo. Dicas rápidas. Só para mostrar mesmo a funcionalidade aqui dos botões. Para quem não utilizou ainda e pesquisou aí no YouTube como adicionar botões de filtro, esse é o vídeo para você, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, por favor, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos. E até a próxima. Qualquer dúvida, comentem aqui. E até a próxima.